No mar, quanto Cristo o caminho abriu Quanto força o oeste, locações no ar Seu amor a ti quer revelar Solta o caldo na mão, toma os dedos nas mãos E na terra você ganha em Jesus E então o que querás? Que todas as que farás? Pois com ele seguro será Prevas vem te assustar Nem pensar, chorar Na montanha o mestre de Deus E na vibração ele vem socorrer Suas mãos vem de forte e sucer Solta o caldo na mão, toma os dedos nas mãos E na terra você ganha em Jesus E então o que querás? Revolução se faz, pois com ele seguro será Com o Cristo recortar Maravilha sem par No deserto, no alvo ou no valor E o Cristo recortar E o Cristo recortar E o Cristo recortar E o Cristo recortará Pois não muda e não falhará Solta o caldo na mão, toma os dedos nas mãos E na terra você ganha em Jesus E na terra você ganha em Jesus E então o que querás? Revolução se faz, pois com ele seguro será Lúcia numera e não calificado E não curar E agora você ganha em Jesus Quando a mão de poder O teu levo te dá Sobre as ondas poderas andar Vem, forte pra Jesus! Solta o palmo da mão Volta os dedos nas mãos E navega com fé em Jesus São poderas, perdoanças e paz Pois como ele seguro será Graças a Deus! Vamos lá! Senhor, meu Deus e até o meu pai Papai querido, mais uma vez estamos na tua casa Na tua presença, meu Deus Adorando e exaltando o teu santo nome Senhor Jesus, nos reunimos aqui nesta noite, Pai Para te engrandecer Pai, preparamos esta festa, Pai Para te exaltar Senhor, que o Senhor perdoe as nossas falhas Liberta os nossos corações Mas, Senhor, receba, Pai, a nossa adoração Porque viramos aqui para isso, Senhor Jesus Receba, Jesus, a adoração do teu povo E abençoa cada um que aqui se encontra Em nome de Jesus Amém, igreja?